Música Presente nosso companheiro Nantour, Moro, bom dia, bom dia, bom dia a mais na celebração de Hymno e Mandeira de Aruba, que é a luta de Aruba que começou no ano 70 e culminou no ano 76, onde Aruba tem sua bandeira, seu himno e seu escudo para tipificar e simbolizar o país. A luta é assim, assim é, e vem culminar na seguinte fase, no ano 86, agora com Aruba há seus estados, a parte, com a tinta ainda. E a seguinte fase, o nome se vira, Aruba é sua independência, então a luta é a nossa riba já que vai, ou o trajeto é a nossa riba já que vai. Esse é sempre o desejo de maneira, não sei, a minha libertadora Batista Cruz, e de maneira ela pide, ou se na camina e cai, com a bandeira e siga com a luta, esse é a nossa siga com ele também, e com a esperança que há um dia, Aruba está aí, é sua independência. A gente simplesmente não está, tem é, cerimônia de essa bandeira, camina com um tiquitrempão, a maioria ainda tem que vai atrás, camina com a nossa, não sei se bandeira, com um himno, e um brinde chiquito, e à tarde trobe a nossa bairro, trobe com a cerimônia de bandeira, e mais à noite, eu vou ganhar alguma família, o grupo não está, se reúne, e celebrar de um seno chiquito. Estava tendo algum rubiano presente por ocasião especial que eu vejo em Inter? Segura, sempre tem um grupo, com o Atalanta, o Pitrempão, não tem, então à tarde, eu vou ganhar um grupo, sempre. Como presidente de Casibari, conta que clube? O clube estava vivo com um low profile, e no último ano, depois da pandemia, aqui já tem, mas agora que não se chega, é um ponto que nós estamos aguardando uma fecha, para nós firmarmos o estatuto novo, sobre o cláusir, o final draft, antes de ir para nós reorganizarmos o clube. Nós temos planos, são grandes, nós temos terrenos, nós temos facilidade, nós temos capacidades, com o governo, com o busco aqui na mesa, com a nossa plaza, direcção, com a nossa facilidade, nós temos alguns planos para o futuro. Conta que o rubiano na mesa, está cercado, como o clube aqui, para reunir junto? Segura, nós temos registrado, mais ou menos, uns 80 membros, e agora que, depois de 10 dias, nos últimos 5 anos, nós tomamos notas, que tem roupa irubiana, é bem bonita, que tem roupa holandesa, europeia, é bem bonita, mas nós temos roupa de ruma, de nós, de corçóis, e de aruba, mas também está bem bonita, nós temos bastas de aruba, e agora nós nos merecemos, um, recién, foi chegar, o nele, e o antávio, que não se quedou no cabo. Então, o interesse está grande, e nós temos que fazer o desenvolvimento do clube, de AENAN, e também. Ou bem, um dia mais que dia. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.